O presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o Cresci Santa Catarina, esteve em Xancherê nesta terça-feira, dia 8. Ele se reuniu com os profissionais da área. Exatamente, nós assumimos a gestão do Conselho, do Cresci, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, agora no dia 3 de janeiro. Então estamos fazendo esse trabalho de ir nas cidades de fato e conversar com os colegas corretores de imóveis, principalmente para ouvir as demandas e os principais problemas que afligem a categoria, para que a gente possa ajustar os nossos projetos e as políticas públicas que o nosso Conselho tem, para de fato atender e trazer soluções para o profissional corretor de imóveis, que é tão importante no nosso mercado imobiliário. Quem também esteve no encontro foi o superintendente do Cresci, Alcides Andrade. Sem dúvida alguma o oeste catarinense é maravilhoso, o oeste catarinense é muito pujante, mostra a sua força econômica, o seu povo empreendedor, trabalhador, associativista. Eu não tenho dúvida alguma que investir em imóveis aqui no oeste de Santa Catarina é uma excelente opção. A iniciativa fortalece e aproxima corretores e o Conselho. É importante que o presidente venha até a região oeste, que é uma região que está muito distante do litoral, está muito distante da sede, da superintendência, e venha ouvir os corretores, né? Venha ouvir a demanda, o que os corretores têm para falar, porque a região oeste é uma região que está em foco, está em destaque hoje no mercado imobiliário, e por muitos anos a gente foi abandonado. Então, é importante que ele venha, que ele conheça os corretores, que ele conheça a nossa região, que ele tenha esse contato próximo e possa ouvir o que os corretores têm a dizer e que possa ajudar mais no desenvolvimento do mercado imobiliário e da profissionalização dos corretores, que precisa bastante na nossa região e que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso aqui para a região oeste.